Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 e nesse vídeo aqui rapaziada, a gente vai estar jogando um novo jogo de Battle Royale Sim, o Firelight 84 tem a mesma pegada que o Fortnite, então se você tem um celular fraquinho é a sua chance de baixar esse game e jogar O jogo ele é bem leve e tem muita coisa pra você estar aprendendo no game Fechou então? Sem mais delongas, bora conhecer um pouco aí desse jogo que tá bacana Fica ainda aqui no mapa, beleza? Então eu vou estar mostrando um pouco pra vocês o básico do game, tá? Temos duas coisas aqui interessantes, a parte do rush pra cima, se você apertar ele, você vai dar um pulo Porém ele tem uma demora pra carregar, conforme você vai jogando, você vai dando mais upgrade para ele No meu caso eu acabei pegando o rush, tá? O rush ele é um rush pra frente, ó Então na hora da trocação é bom você segurar quando vir um cara, tá? Então cada personagem tem um cara aqui, ó Cada personagem tem sua habilidade No meu caso aqui, ó, essa menina ela dá mais movimento pro personagem Por exemplo aqui, ó, eu vou apertar o movimento e ele vai durar mais tempo o poderzinho dela, né? Vai carregando mais rápido, tá? Então conforme você vai jogando, você vai pegando mais desse negocinho, tá? E tem cara por aqui e é melhor eu tomar cuidado Deixa eu só trocar essa arma aqui Que eu não curto muito, eu prefiro essa daqui E também é a mesma coisa com a arma, tá? Você vai dando upgrade na arma e conforme você vai jogando Ela vai melhorando, eu acabei de achar um cara ali Beleza? Deixa eu só pegar esse fuzil aqui que eu acho que é o melhor Tem cara ali E eu ataquei a granada sem querer Então bora vazar, ó Já aumentei aqui o upgrade Tem cara aqui com a gente Pera Toma Boa, ai sim Eu acho que eu deixei o jogo sem som, tá rapaziada? Mas daqui a pouco eu já vou colocar Então finalizamos aqui o primeiro É, não tem nada Por enquanto, rapaziada Eita, joguei granada sem querer Por enquanto só tá caindo o boot, tá? Como é começo Mais pra frente vai vir player mesmo, tá? Então aqui a gente vai pegar aqui a caixinha E conforme a gente vai jogando, ó Vai aumentando o upgrade do personagem, tá? E o time tá todo longe Então bora vazar daqui, ó De ativar aqui o poderzinho, ó De boa E eu posso apertar o movimento, ó O movimento ele vai durar mais tempo, né? Isso aqui é bom Na hora de você tentar fugir dos caras, né? Então bora correr aqui, ó O squad todo separado E acabou aqui o poderzinho A gente já deixa carregando Beleza Bora ver se tem alguma coisa aqui Então aqui de cara, ó Tem o XPzinho também, ó Conforme você vai pegando Você vai ganhando XP Deixa eu só aumentar o colete Só tem esse, né? Deixa eu ver se eu acho um colete melhor Opa Toma Deitamos Então bora finalizar Boa Pegamos aí um colete azul Da hora Então a gente vai upando aqui Deixa eu trocar essa 12 Porque eu não curti muito ela E conforme você vai jogando Vai aumentando os status da arma também, tá? Isso aqui é bem interessante Então Bora subir pra cima aqui Que deve ter alguma coisa de bom, ó Bora vir aqui É, tem só o XPzinho aqui Um colete verde Da hora Deixa eu ver A vida toda cheia Tranquilo Bora pegar aqui Então, pessoal O jogo Ele tá em fase de beta, tá? Então se você quiser Tá jogando Ele tá com acesso Antecipado Isso aqui é muito bom Porque daí você já vai começar Quando o jogo lançar, né? Com as coisas, né? Espero que não resete Tem cara aqui, ó Toma Mais um Caraca O cara foi reviver Eu acho que reviveu, né? Eu nem vi o cara aqui, ó Bora pegar o dropzinho aqui E parece que os caras do meu squad Não tá nem junto mais, hein? Beleza Pegamos aqui A gente vai dar uma olhada Nessa casinha Que a gente não veio Beleza Ótimo Tem mais nada aqui Então aqui, ó Rapaziada Eu já tô upando, né? Um pouco a arma Ó, bora pegar mais um XPzinho Por enquanto só tem isso Beleza E bora lá pra frente aqui, ó E tem os carrinhos também Vou mostrar pra vocês, ó No meio do mapa Aqui, rapaziada Vira um robô Vira carro Uma parte de coisa Vou mostrar pra vocês, ó Vou dirigir aqui, ó Eita Calma Deixa eu sair Dirigir Aí, ó E ele tem um poder Bem alto, ó Da hora Ele pula também, ó Uma aranha, né? Isso aqui Insano, rapaziada Eita Ó, tem um cara aqui, ó Bora finalizar Eita Calma A mira tá Tá ruim, rapaziada Ruim de mira Eita Bora finalizar aqui, ó Deixa eu só sair aqui, então Toma Toma E mais um aí, ó Finalizamos dois Aqui tá bom Então aqui eu não curti muito Esse robô não, tá? Não ajudou bastante não Então aqui a gente já vai pegar Nosso loot De boa Então não tem muita coisa, né? Já pegou aqui Troca pra essa arma aqui E eu vou vir nessa casa Pra ver se tem Alguma coisa Beleza? Então vim aqui, ó E você pode aumentar O movimento, tá? Cada personagem Tem aí sua habilidade Especial, tá? No meu caso Eu gosto de jogar Com essa personagem Porque eu posso usar Várias vezes O poder dela E ó Às vezes, ó Pode vir boot Ou não, ó Pela movimentação Eu acho que é boot Porque ele não Desviou, né? A gente já vai finalizar Aqui a menina Boa E agora a gente É o ceifador É o que mais matou Aí na partida, né? E os caras Podem vir matar a gente Deixa eu só sair daqui E eu vou descer Lá pra baixo Pra ver se tem Mais alguma coisa, né? O carinha ali na frente Beleza Bora É, não tem mais nada Pra cá Então tranquilo, ó Tem uma caixa de loot Aqui, ó Provavelmente deve ser Que eu matei, né? Ou não Mas bora ver, ó Tem Tem punhadura Ótimo É, já tá usando Então tá de boa A gente vai tentar achar Pelo menos Algumas caixinhas aqui Só pra dar um upgrade A mais aí Nas habilidades, né? Já que a gente tá Com a habilidade Eu acho que é nível 2, né? Que tá a luzinha Então bora vir pra cá Ver se tem mais alguma coisa Eu particularmente Gostei bastante Dessa personagem, tá? Por conta aí Da habilidade dela, né? De você ficar Ruxando mais tempo Tem carro aqui Pera Acabei de ver aqui, ó Tentar finalizar E tem mais um cara Aqui do meu lado Ó, não é boot Eita Sai, sai Bora, bora Abasar daqui Ele quer me matar Deixa eu só encher a vida Aqui, ó Os caras tão vindo pra cá Beleza Beleza Bora lá Tentar finalizar Rapaziada Tem que tomar muito cuidado Eita Travando a mira Boa Finalizamos Não era boot Cara, eu sempre erro O botão aqui De recarregar a arma Com o botão De De granada Eu vou ter que trocar O lugar dela Então a gente acabou Finalizando aqui O cara Tem mais um cara Aqui, ó Tá lá pra cima Tem um cara aqui, ó Tentar finalizar ele Aqui, opa Ele tá pra cá Cadê, ó Aí, boa Ele tava aqui pra cima E eu tinha descido, né Caraca Olha essa mira Eu preciso arrumar A sensibilidade também Da mira Por enquanto Eu baixei o jogo Bem recente, rapaziada Então aqui a gente Já finalizamos aí Estamos com 17 Vivo ainda Opa Tem mais um cara aqui Eu acho que ele tá Pra cá Pera Achei ali, ó Ih, pegou o robô Vai fugir, né Eita Já era Fugiu Ficou com medo Não era boot Então a gente Então a gente já vai Pra safe mesmo, né Porque a gente tá Quase morrendo Vai cair um drop Zinha aqui Deixa eu trocar Pra essa arma roxa Aqui, beleza Aproveitar Bora roubar o loot Desse cara aqui, né Tentar pelo menos Dar um upgrade A mais aí, né Na skin dela Por enquanto A gente não deu bom Pegamos aí um colete Ótimo Ótimo Bora finalizar aqui, ó Eita Vem finalizar não Meu parceiro Aí, boa Finalizamos Eu acho que Os cara do squad dele Não vai vir E a gente já Finaliza mais um E essa partida Tá insana, hein Rapaziada Bora ativar Sua habilidade Pegar umas Coisinhas pra cá Pegar Você pode correr Você pode correr Mais rápido, né Durar mais rápido O tempo E eu vou trocar Por essa arma aqui Da hora Já tá Tudo no máximo E tem 12 Vivo, né Tranquilo Bora vir pra cá Eita Tem um carro aqui, ó Quase Não é boot Finalizamos Já tem mais um cara Não, não tem mais não Só eu mesmo Não vou gastar Bala dessa, né Vou esperar um pouco E por enquanto Só tem 8 vivo Boa E matamos 9, né Isso que importa Subir pra cá Espera Eita Deu uma travadinha Aqui de leve Então Deixa eu descer aqui Não, não tem mais nada Pra cá, né Bora pra safe Pra cá E tem os veículos Também, rapaziada Pra quem gosta Aí, ó De dirigir o carro Ele se transforma Mó da hora Olha isso Virou um tanque Claro que ele não anda Tá, rapaziada Só quando você virar um carro Então deixa eu sair daqui, né Bora pra safe Ficar enrolando Deixa eu só usar Pra curar aqui o colete O cara deve estar Naquela casinha Camperando A gente já vai estar lá, né A personagem ali Já tá do lado, né Do nosso squad Então 4 contra 2 Aqui provavelmente Deve ser do mesmo squad Ou não Mas a gente Bora lá, né Pra ver Se tem algum cara aqui Como eu usei a habilidade Não consigo ruxar Tem um cara ali Segurar a granada Aqui, ó E acabei de achar o cara Rapaziada Acho que deitou Não é boot Boa Finalizamos um aqui Tá achando mais um cara Aqui Ele tá pra cá Olha aí Aqui, ó Boa Mais o cara aqui E ganhamos a partida, mano Carreguei os caras, hein Rapaziada 12 kills E ganhamos Isso Sobrou 2 Do meu time aqui Eu e a Lu Boa Então ganhamos a primeira partidinha E bem insana Rapaziada Eu guirei aí O VPN Da partida Na personagem Pra gente poder Estar desbloqueando Conforme eu vou jogando Aí Vou pegando Os personagens Posso estar trazendo um vídeo De ter list, né Mostrando um pouco Qual é o melhor personagem Qual que é o pior Dependendo aí Dos comentários de vocês Se vocês gostarem Quiserem que eu traga Mais conteúdo desse game Eu também Se você tem alguma sugestão De jogos, né Uns jogos levinhos Pra eu poder estar trazendo Aqui no canal Deixa nos comentários Que eu vou estar deixando Coraçãozinho Fechou? Rapaziada Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Trazendo um pouco aí Da gameplay Do Firelight 84 Se vocês quiserem Estar jogando comigo Offline também Deixa seu ID Que eu vou estar adicionando Cada um de vocês Fechou? Já desejando Boas festas aí Pra vocês, né Um ótimo, feliz ano novo Pra vocês Que 2023 Seja muito bom Pra vocês também Fechou? Fiquem com Deus Rapaziada E é nóis Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus